Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 68 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você tenha a força necessária para fazer sua carreira ir mais alta e, é claro, ficar por lá. E para isso, nós nos aprofundamos em temas relevantes para sua carreira, como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional. E, é claro, falamos sobre negócios, investimentos, para que você possa saber não apenas ganhar dinheiro, mas também preservá-lo. E hoje eu vou fazer um podcast um tanto diferente porque eu vou me ater a algo que aconteceu no space feito entre o Elon Musk e o Donald Trump na plataforma X agora na segunda-feira, que alcançou bilhões de pessoas e que, em dado instante, o Elon Musk dizia que se o governo americano gastasse menos, haveria menos inflação nos Estados Unidos. Eles estão passando por um surto inflacionário importante e eles não estão sabendo como debelar isso. E o Donald Trump respondeu que sim, se ele fosse presidente, ele diminuiria os gastos, mas também ele falou que ele investiria em algo como o Iron Dome, aquele sistema de defesas de Israel contra mísseis. E eu gostaria de mostrar para vocês que eu tenho certeza que o Donald Trump deve entender bem como funciona o sistema financeiro internacional. O Elon Musk, devido à idade dele, pode até ser que ele não saiba muito bem como funciona. Mas por que isso é tão importante para você saber como a inflação é gerada, uma vez que você está no mundo executivo, está preocupado com os produtos, serviços que você tem que entregar para os seus clientes? É que se você perceber, cada vez mais você é cobrado para ter uma boa performance financeira em tudo aquilo que você faz. E, no entanto, essa boa performance financeira está cada vez mais difícil, você está tendo que trabalhar cada vez mais horas e está cada vez mais complexo de você conseguir reduzir custos, aumentar receitas ou fazer alguma melhoria em algum produto, processo ou serviço. Então, vamos ver por que isso acontece e isso é relevante. Mas antes, eu gostaria apenas de fazer um reparo em um erro que eu cometi na minha apresentação na semana passada, no qual eu falei que a operação que aconteceu no Japão e que gerou aquele problema nos mercados era uma operação de arbitragem. E eu fiz isso porque, de fato, o comentarista que eu acompanho, um deles que eu acompanho na internet, na verdade, eu falo comentarista, mas ele é um trader, ou seja, ele atua no mercado, ele usou a expressão arbitragem para se referir ao carry trade e eu achei que essa tradução estava apropriada. Tanto é que quando eu fiz a minha apresentação, eu dei o nome de arbitragem. Só para você saber, eu usei essa tela, eu traduzi arbitragem vindo dessa tela aqui do Travis Howing, que é da Assymertic Investment, onde ele falou em carry trade. E eu procurando traduzir, eu vi que o Gregor Manorinos referiu a operação como sendo uma operação de arbitragem e achei que seria a melhor forma de fazer essa tradução. Entretanto, eu percebi que, até mesmo no Brasil, as notícias davam conta de que era uma operação de carry trade, que não é muito comum para mim ver esse nome ser utilizado para se definir uma operação no mercado financeiro. Então, eu fiz o seguinte, primeiro eu fiz uma pesquisa aqui, mas eu gostaria de aproveitar essa situação para mostrar como que, às vezes, você usar a inteligência artificial ajuda você a conversar com as definições que você tem a respeito de um problema que você quer solucionar. E foi isso que eu fiz. Então, eu vou mostrar para você aqui a conversa que eu tive com a inteligência artificial, depois eu conferi que, realmente, ela respondeu direitinho. Eu sempre fico um pouco com o pé atrás quando o assunto é você usar a inteligência artificial para resolver um determinado problema. E aí eu fiz uma pergunta que é assim, vem cá, mas a operação de carry trade e arbitragem são a mesma coisa no mercado financeiro? Olha como o GPT-4 respondeu. O carry trade e a arbitragem são operações distintas no mercado financeiro, embora ambas envolvam a exploração de diferenças de preço ou taxas para obter lucro. O carry trade é uma estratégia que envolve tomar emprestado em uma moeda com uma taxa de juros baixa e investir em outra moeda com uma taxa de juros mais alta. A diferença entre as taxas de juros é que gera o lucro potencial. Bom, isso provavelmente aconteceu ali, porque a taxa de juros no Japão era muito baixa e acredito que um dos ativos que tenham sido comprados na operação, se você voltar lá no meu vídeo, você vai ver que há uma compra de ativos, pode ter sido títulos de governos de outros países. Aliás, existe uma matéria da CNBC que fala que esses bancos, essas instituições financeiras, eles faziam compras de títulos no México e também no Brasil, porque o Brasil tem uma taxa de juros próxima a 10%. E a arbitragem? Arbitragem, olha lá, envolve a exploração de diferença de preço de um ativo em diferentes mercados ou formas. A ideia é comprar um mercado onde um preço é mais baixo, por exemplo, você compra ouro valendo 2.300 dólares nos Estados Unidos e vender em outro onde o preço é mais alto. Por exemplo, você vende na China por 2.400, 2.460, lucrando com a diferença. E aqui eu falei, bom, mas isso ali parece que também aconteceu naquela operação, porque tanto é que o exemplo dado ali pelo Travis Howing era um exemplo de que o ativo poderia cair de preço e você perder a sua operação e isso te gerar vários prejuízos. E aí que é importante você saber fazer a pergunta para a inteligência artificial para que você possa ter uma resposta adequada. E a pergunta que eu fiz é a seguinte, é possível uma operação de carry trade articulada com uma de arbitragem? E a resposta, evidentemente, é sim. É possível articular as operações de carry trade com arbitragem, criando uma estratégia combinada que busca maximizar retornos e minimizar riscos. E foi exatamente isso que eu vi que aconteceu, porque essa foi a explicação que o Travis Howing fez ali na AstroMetric Invest. Então, no fundo, no fundo, ali, eu não digo que é 100% correto chamar de carry trade, tanto quanto não é 100% correto você chamar de arbitragem. Mas eu achei importante dar esse esclarecimento para você, para que você fique com a ideia correta. E, novamente, eu digo que o mercado financeiro é propositalmente complexo para que as pessoas, primeiro, não se interessem, achem isso tudo muito monótono, muito chato, e também não consigam compreender o que está sendo feito ali. Mas uma operação dessa, feita com valores muito elevados, é claro que pode gerar também prejuízos importantes, tá bom? Então, assim, agora vamos falar sobre esse assunto que eu achei relevante, porque deu a entender para mim que o Elon Musk parece que não entende como que uma inflação ocorre num sistema feito por moeda fiduciária. O que é moeda fiduciária? É aquele sistema no qual a moeda é gerada por meio de dívidas, de dívidas que são contraídas pelo Tesouro Nacional, e adivinha quem paga? Exatamente. É você que está me assistindo e eu também. Então, eu vou repetir aqui algo que eu tenho explicado já algumas vezes, de como que o dinheiro é criado na economia, para que você possa compreender que eu não sei exatamente se o Elon Musk nunca se atentou para como que o dinheiro é gerado na economia, na verdade, a moeda corrente é gerada na economia, ou se realmente ele despisar por alguma razão. Deixa eu ver aqui se está mostrando para vocês. Está mostrando. Então, é assim. Como que você tem que ler esse slide? Esse slide está mostrando o seguinte, olha lá no canto superior direito, número 1, como que uma nota de dinheiro é gerada. Isso aqui vale tanto para 1 real, quer dizer, uma nota de 50 reais, por exemplo, ou para o dólar. Uma nota de 1 dólar é gerada exatamente dessa forma. Como é que isso é feito? A primeira coisa que é feita é que o governo, vamos supor que ele precise de 100 reais, então, ele gera um título. O que é um título? O título nada mais é do que uma nota promissória, ou seja, um documento no qual o governo se compromete a pagar, por exemplo, por esse título um valor de 110 reais, e ele quer receber por esse título agora apenas 100 reais. Então, ele vai vender algo que vale 110 reais, um título, uma nota promissória, daqui a um ano, e ele quer receber apenas 100 reais agora. Então, para quem que ele vende? Então, esse dinheiro, perdão, essa nota promissória, esse título, ele é vendido para alguns atores no mercado que se chamam primary dealers, que são bancos ou instituições financeiras que têm o privilégio, o direito, de comprar logo que sai um título no mercado. Ou seja, eles são os primeiros a ter o direito a comprar um título que acabou de sair no mercado. Então, vamos supor que o governo, para conseguir esses 100 reais ali na Operação 1, ele emite um título que vai valer 110 reais daqui a um ano. Então, o Prime Dealer, que está mostrando aí no meio como bancos, ele fala assim, espera um pouquinho que eu já vou te pagar esses 100 reais. O que ele faz com esse título? Ele pode pegar esse título e, automaticamente, na Operação 2 ali, vender para o Banco Central, que vai pagar como esse título? Ele vai pegar um cheque e vai assinar ali dizendo, olha, por esse título aqui eu vou te pagar, por exemplo, dois cheques, um de 100 e outro de 5 reais. Então, o cheque de 5 não aparece aí, que é o que vai ficar com o banco. E o governo, e o banco, vai pegar esses 100 reais que ele recebeu ali e vai passar para o governo. Então, o final dessa operação é o quê? Você tem um título, uma nota promissória no Banco Central no valor de 110 reais, que vai vencer daqui a um ano. E o governo agora tem 100 reais para gastar com empregados, com seus funcionários públicos, com os aposentados, com seus fornecedores e assim por diante. Bom, como que essa dívida, então, ela é saudada? É aí que você tem um papel fundamental no assunto. Essa dívida é pagada da seguinte forma. Daqui a um ano, o governo vai dizer para você aqui, olha, eu fiz o cálculo do seu imposto de renda e o imposto de renda seu é de 100 reais. Ou seja, ele tira esses 100 reais da economia e paga aquela nota promissória, aquela dívida que ele contraiu há um ano atrás. E aí a gente tem dois problemas para resolver. O primeiro problema é, como é que o governo vai pagar uma nota promissória, um título de 110 reais, se só tem 100 reais na economia? E segundo, quando ele efetua esse pagamento, o dinheiro, ele sai da economia. Agora ele deixou de existir. Bom, a resposta a esse enigma é que o governo repete a operação. Ou seja, o governo agora, ele emite duas notas promissórias, ou seja, dois títulos, no valor de 110 reais cada um. Pede para o banco ali, o primary dealer, para comprar dele em um leilão, por, por exemplo, 200 reais. O primary dealer pega essa nota, esses títulos, vende para o Banco Central. O Banco Central dá para ele ali 200 e pouquinho. Ele fica com um pouquinho. E os 200 reais ele manda para o governo. Na operação 4, você vê que o governo, desses 200 reais, ele pega 10 e paga o título anterior. E a economia agora, ela tem 190 reais circulando e uma dívida que tem que ser paga de 220 reais. Então, a primeira coisa que você observa em uma operação como essa, é que ela transforma o sistema financeiro em algo muito esquisito. Ou quase que, em uma porção dela, é impossível de ser resolvida. Que é o quê? Ele é um sistema financeiro esquisito, porque o dinheiro, ele some, ele surge em um dado instante, e aí, depois que ele circula na economia, quando ele paga ali os títulos do governo, ele sai da economia. Então, ele precisa ser gerado de novo. E isso é o que faz o dinheiro ficar circulando na economia, quer dizer, uma geração de dívida e o pagamento da dívida. E nesse ínterim, você usa esse dinheiro para pagar as suas coisas. O segundo ponto que acontece é que os bancos, ou seja, os governos, melhor dizendo, eles estão sempre com uma dívida maior do que a quantidade de dinheiro disponível na economia. Ou seja, quem olha isso como a visão do Elon Musk, ele fala assim, não, se os governos diminuírem os gastos, então eu terei menos inflação, porque vai precisar emitir menos moeda. E é isso que ele não entende. É o contrário. Porque a moeda, para ela continuar existindo, o governo, ele tem que sempre gerar cada vez mais motivos para que ela seja emitida. Ou seja, a gente vive uma situação que é um pouco psicológica, quer dizer, ela é psicológica pelo seguinte, porque quando você fala assim, não, mas, o que significa 50 reais? Ué, 50 reais é uma dívida de 50 reais mais a taxa de juros que vai ser paga daqui a um ano, por exemplo. Aí você fala, ué, mas então, vamos supor que dê esses 50 reais, gerou uma dívida de 55 reais. O que é 55 reais? Ué, uma dívida de 55 reais mais 10% que vai ser paga lá na frente. Ou seja, o dinheiro, ele vira uma coisa etérea, na verdade, vira uma operação psicológica. Só que como ele é um elemento que constitui 50% de todas as trocas, esse sistema, ele causa uma situação bastante perversa no mercado. Perversa pelo seguinte, porque vamos supor que no mercado inteiro só exista esse copo aqui. Então, todo mercado é esse copo. Está certo? E toda moeda que existe é só essa moeda aqui. Então, você tem uma moeda para um copo. Ora, qual é o valor máximo que esse copo pode valer? Ele só pode valer um real, está certo? Ou uma moeda do país que você está vendendo. Agora, a segunda coisa que é, a primeira coisa que acontece que é esquisita é o seguinte, o que você precisa ter na sua conta bancária para você emitir um cheque? E a resposta é, você precisa ter saldo nessa conta. O Banco Central, ele emite um cheque, que é o que você usa para pagar as suas contas, sem ter saldo lá dentro. Percebe que ele não tem saldo, o Banco Central, ele emite isso daqui, mas ele não tem nada lá dentro do banco, na conta dele não tem nada. Ou seja, isso é uma fraude. Na verdade, se você fizer isso, se você emitir um cheque sem fundo, você vai preso. O Banco Central faz isso e é considerado lei. A segunda coisa que é problemática nesse sistema, então, o primeiro problema é que é uma fraude. O segundo problema é que quando você emite uma segunda nota de moeda e você não tem lastro nisso, o lastro nisso é uma dívida que você vai pagar, literalmente, você que está me ouvindo e eu que estou falando aqui que vamos pagar essa dívida, porque o governo vai pagar baseado nos tributos, é que quando você emite a segunda nota, qual é o valor máximo que esse copo pode ter no mercado? Ele pode valer até R$2,00, está certo? Agora, o problema é o seguinte, quem recebe essa nota primeiro, no caso, os primary dealers, os governos, eles podem correr e ainda comprar o copo no valor antigo, mas você, quando chegar lá para comprar, ele já está valendo mais, ou seja, essa nota aqui, ela ganha dinheiro, ela ganha valor, melhor dizendo, roubando o valor dessa primeira nota que existia lá no mercado, ou seja, depois de um século nessa operação, você imagine o quanto de perda houve para as moedas ao longo do tempo. E o terceiro problema é que isso é um sistema de escravidão, porque você não foi consultado para saber se você quer que o governo contraia uma dívida em bases permanentes, nem para você, nem para a sua família, nem para os seus filhos. E, no entanto, é isso que acontece, você sempre é obrigado a trabalhar, imagina o que acontece com você se você não pagar o imposto de renda em uma operação como essa. Então, a maioria das pessoas não entendem isso, porque, e aliás, se entender, estaria todo mundo na rua, porque seria realmente um despertar muito grande, mas o fato é que você, como executivo, precisa entender que é esse mecanismo que está acontecendo para você não ter a ilusão do Elon Musk, de que se você reduzir os gastos do governo, então você vai ter menos inflação. Na verdade, você não pode ter menos inflação. A gente vive em um momento da história que é um tanto estranho, porque imagine que você tenha um ladrão que vire para você e fale assim, olha, eu queria combinar o seguinte com você, de cada mil reais que você ganhar por ano, eu vou roubar de você 45, eu vou roubar de você 45. O que você acha dessa proposta? Você ficaria indignado, você falaria, bom, mas que ladrão que vai querer fazer esse combinado comigo e eu não vou aceitar isso em hipótese alguma. Como é que alguém de cada mil reais vai roubar 45 reais meu todo ano? Então, quando o Banco Central, que são pessoas sérias e honestas no mundo todo, chegam para os repórteres e dizem assim, olha, a nossa meta de inflação é no máximo 4,5% por ano, é exatamente isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, eu vou te roubar 45 reais para cada mil reais que você ganhar todo ano. E as pessoas acham isso assim, sofisticado, acham que isso, ah, que bom que o Banco Central é independente e tudo mais. mas o Banco Central, na verdade, ele é responsável por essa operação. O que significa dizer o seguinte aqui, ora, o Banco Central, ele pode assinar um cheque ao Deus da Ará, quer dizer, ele pode emitir quando ele deseja esse cheque? Não, ele precisa ter um motivo e esse motivo e esse motivo quem gera é o governo com esses seus gastos. Então, assim, enquanto você está ali suando a camisa para reduzir custos, aumentar receita, etc., de um lado, o governo, ele faz parte nesse processo quanto mais ele gasta, quer dizer, quanto mais ele gasta, mais ele garante que vai existir moeda suficiente para cobrir a dívida que foi gerada no passado, mas como essa dívida é paga com uma moeda que gera mais dívida, sempre você tem cada vez mais dívida sendo colocada. Então, qual que é o resultado disso? Bom, infelizmente, o resultado disso é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou mostrar para você qual que é a dívida, por exemplo, nos Estados Unidos. Quer ver só? Deixa eu passar aqui a tela, onde é que está? Nos Estados Unidos tem um relógio que se chama USA Debit Clock e esse relógio ele mostra quanto que está a dívida dos Estados Unidos. Então, dá só uma olhada nisso aqui. Esse aqui é um número, deixa eu ver se está aparecendo para você direitinho, esse aqui é um número que você vê que ele vai mudando ao longo do tempo e que mostra para você que a dívida nacional dos Estados Unidos, aqui no canto superior esquerdo, está em 35 trilhões de dólares, sendo que o PIB dos Estados Unidos se não me engano está ao redor de 22 ou 23, ah não, está ali marcado 28 trilhões, está vendo aqui? US Growth Domestic Product está aqui, então assim, esse verdinho está marcando 28, 598 e tal, então eu sei que tem muito número aí na sua tela, mas você vê, para uma dívida de 35 trilhões de dólares, um PIB de 28 trilhões de dólares. Agora, tem um problema que é mais grave ainda do que esse, que é o que eles chamam de débitos que sem um fundo, seja unfunded débito, então olha só essa marca aqui, o total de dívida dos Estados Unidos, na verdade, não são esses 35 trilhões, mas são esses 101 trilhões, 568 bilhões, isso aqui, só os Estados Unidos, está certo? Então assim, você fala, bom, mas por que isso acontece? Bom, é porque, de fato, para que você mantenha o dinheiro circulando na economia e para que você mantenha o pagamento das dívidas geradas pela própria moeda acontecendo, você precisa necessariamente que haja cada vez mais razões para que o Banco Central emita os seus cheques e isso causa um problema que é generalizado, por exemplo, quando você olha quanto que está a dívida pública brasileira, você vai ver que a dívida pública brasileira, ela está em 6,9 trilhões, de reais, é a mesma coisa que acontece no mundo todo e quando você soma a dívida pública de todo mundo, quer dizer, aí você pega governos, negócios e as pessoas, hoje a dívida pública ela está em 307 trilhões de dólares e o PIB global é de 95 trilhões de dólares, esse número aqui é de 2020, eu acho que ele já passou, ele passou, está em torno de 104 trilhões de dólares, ou seja, por uma dívida de 300 trilhões, você tem trilhões de dólares, então esse que é o problema que a gente enfrenta para conviver com uma moeda que existe durante o período e depois ela é retirada da economia por meio desse mecanismo, e aí vai a segunda parte da questão, quer dizer, por que o Trump, ele falou assim, não, eu vou gastar menos, e logo na sequência ele falou assim, mas eu pretendo construir um Iron Dawn aqui nos Estados Unidos, vocês tem ideia de quanto que custa para fazer um sistema de defesa semelhante a esse de Israel em um país do tamanho dos Estados Unidos, isso aí são trilhões e trilhões de dólares, ou seja, aqui tem uma parte mais perversa ainda no que diz respeito à geração dessa moeda que corre pelo mundo, que é o fato de que empreendimentos como, por exemplo, os conflitos armados, vamos chamar assim, estão os empreendimentos que mais geram motivo para se imprimir moedas, vocês lembram do segundo grande conflito mundial e na sequência o plano Marshall para resgatar, para recuperar toda a Europa? Então, esse é um mundo muito perverso provocado pela criação de bancos centrais que emite essas moedas que é a moeda que você usa, e a importância de eu passar isso para você é mostrar o seguinte, olha, não é apenas o Elon Musk que não entende como que a inflação ela é gerada, a inflação é uma necessidade quando você usa moedas fiduciárias e não moedas, por exemplo, lastreadas em ouro e a inflação, ela, a pior coisa que pode acontecer em um país é quando você tem uma deflação em um sistema como esse, por quê? A sua dívida vai continuar a aumentar e no entanto, como as pessoas, como você tem uma geração de menos moeda, menos moeda a dívida fica impagável e você fala assim, mas qual é o problema disso? O problema disso é que você, como executivo, eu sei que você tem um fundo aí de investimento onde você contratou ali na XP ou então no banco que você tem os seus investimentos e de onde você acha que vem esse rendimento dos fundos? Esse rendimento dos fundos vem exatamente de muitas dessas notas promissórias, ou seja, desses títulos que são emitidos pelos bancos. Então, por exemplo, curiosamente, hoje, foi uma coincidência, eu estava abrindo aqui o Faria Lima Elevator e olha só o que ele coloca no seu Instagram. Ele coloca assim, amanhã, deixa eu ver se está passando para você, está passando? Então vamos lá, vou ler junto com você aqui. Amanhã ocorrerá o vencimento de 260 bilhões de títulos públicos NTNB 2024. Esses títulos foram emitidos em janeiro de 2003 com o preço de R$ 300,55 e estão vencendo com o preço de R$ 4.439,55. Apresentou, então, um retorno de 1.377% no período, 14% ao ano, tendo que o IPCA foi de 411% ou 6% ao ano. Esse é o poder de retorno real com foco no longo prazo. O que ele não diz para você é que quem pagou essa conta foi você mesmo. Então, assim, você imagine ter pago tudo isso aqui de dívida com o seu próprio dinheiro, sendo que você provavelmente não comprou esse título. Então, assim, esse sistema é perverso por conta disso e é por isso que nos últimos 5 mil anos de história, no final de um sistema como esse, em geral, os países sempre acabam adotando o ouro como lastro de suas moedas. Isso não deve ser diferente, mas não esperem que quem controla os bancos centrais vai entregar esse tipo de sistema sem luta. Então, prepare-se que provavelmente nós teremos ainda ao longo dos próximos anos muitos conflitos porque eles são necessários para aumentar a geração de moeda. Porque o resultado final disso, você sabe qual que é. Nós, brasileiros, nós temos experiência nisso. Chega uma hora que essa dívida pública se torna impagável. É aí que ocorre aquilo que aconteceu no final da década de 80 e início dos anos 90 aqui no Brasil, quando a gente teve aquele plano cruzado em que você ficava cortando os zeros da moeda, na época era o cruzeiro, aí mudou para cruzado, aí continuou cortando moeda porque a inflação não parava e até que se foi feito aquele plano real que mudava o cruzado para o RV primeiro, unidade de referência de valor, se não me engano esse era o nome, e o RV se tornou o real que é o que você conhece hoje. E aí o processo começa de novo com taxa de juros mais baixas e tudo mais. Mas entenda o seguinte, esse processo está chegando ao fim para praticamente todas as moedas simultaneamente. Como o dólar é a moeda de troca internacional, provavelmente ela vai ser a última moeda a cair. E que sistema que vai vir daí, eu não sei. Aparentemente, o que se deseja esses controladores é que seja uma moeda digital controlada ainda por bancos centrais. E do outro lado, você tem pessoas, você tem países, você tem indivíduos que falam, olha, é melhor voltar para o ouro. Quem vai ganhar? Nos últimos 5 mil anos, quem ganhou foi quem apostou no ouro. Vamos ver se dessa vez vai acontecer o mesmo. Por que isso tudo que eu falei é tão importante para você? Repetindo, porque uma forma de você explicar o que você faz na empresa é você usar a linguagem de resultados, ou seja, que nada mais é do que a linguagem contábil, ou seja, tudo aquilo que você faz, você ser capaz de explicar em, eu vou fazer isso porque eu vou aumentar receita, eu vou reduzir custo, ou então eu vou provocar alguma melhoria mensurável em algum produto, processo ou serviço, ou seja, ou você melhora a sua receita, aumenta a sua receita, ou você diminui custo. E isso você é pressionado dia e noite para fazer dessa forma, essa é a otimização que você tem que provocar. Quando você vai para o sistema financeiro com o uso de moedas fiduciárias, você vê que o papel do governo nessa situação não é esse, o papel dele é aumentar cada vez mais as despesas, então elas não precisam ser necessariamente otimizadas, contanto que elas sejam cada vez mais elevadas para manter a moeda em circulação e que você continuar pagando aquelas dívidas anteriores. Mas sabendo que esse sistema é um sistema impossível, porque hoje você vê que as dívidas são tão maiores proporcionalmente ao PIB que elas acabam se tornando impagáveis em países grandes, inclusive como Estados Unidos, Japão, ou mesmo na China. E isso em algum momento vai precisar do que eles chamam de um reset, e um reset é o que aconteceu no Brasil lá na década de 80, no final da década de 80, começo dos anos 90. E assim, o Brasil é um dos poucos países que conseguiu passar por um processo inflacionário sem que isso não levasse a uma divisão, uma guerra civil, alguma coisa nessas proporções. Agora imagine isso acontecendo em todos os países do mundo, ninguém sabe que bicho que vai dar, então você precisa estar atento a isso, mas levando em conta que essa é a desvantagem no jogo que você tem. Enquanto você está sempre buscando ter mais performance, gastar menos, e ganhar mais, o governo ele só pensa em gastar mais, não necessariamente gastar bem, porque ele é o ator responsável por gerar a necessidade do Banco Central emitir o seu cheque, que é o que é utilizado nas economias como moeda. Bom, espero que você tenha gostado dessa explicação, que possa ser muito útil a você no entendimento das questões que você está lidando. Como executivo, você precisa saber em que contexto você está, qual é o momento histórico e o que pode acontecer para que você possa tomar as melhores decisões, não apenas para a sua empresa, mas também para a sua carreira. Na próxima semana, às 19h30, conto com a sua audiência aqui em mais um episódio do podcast do canal O Executivo. Espero que esse tenha sido muito útil, é claro, que você goste, comente e compartilhe. Um grande abraço e até lá.